Pois é, pessoal, más notícias no que tange ao preço dos combustíveis, né? Ainda não deu tempo do Pratis fazer muita besteira lá na Petrobras, mas o Haddad já fez a besteira no Ministério da Economia e vai subir os preços dos combustíveis agora com aumento de imposto. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Estamos Ferrados na Mão do Lula, O Fantástico Mundo de Quem Fez o L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a notícia é essa. Vocês lembram? Lá no ano passado, o Bolsonaro promoveu uma grande desoneração de impostos em combustíveis justamente porque o preço dos combustíveis estava alto no mercado internacional. Então, como uma forma de aliviar a inflação, ele diminuiu os impostos nos combustíveis e funcionou muito bem. Os combustíveis ficaram mais baratos, tiveram uma queda significativa e a inflação como um todo no Brasil caiu bastante ano passado. A gente chegou muito perto de conseguir ficar na meta da inflação, né? O que era uma coisa realmente inesperada. Ano passado, a meta, o topo da meta era 5,5%. A inflação terminou em 5,7%, quase na meta, né? Enfim, de qualquer forma, graças à política do Bolsonaro de tirar impostos dos combustíveis, né? E daí, quando teve a vitória do Lula, já no final de dezembro pra início de janeiro, já havia o papo de fazer a reoneração dos combustíveis. Ou seja, voltar os impostos dos combustíveis. E num primeiro momento o Haddad falou que ia voltar o imposto do combustível, afinal, eles querem dinheiro pra gastar, cara. O PT quer muito, tem muita gente com fome no PT. Muita gente querendo boquinha, eles têm que cobrar muito imposto de você, de mim, da galera toda aqui no Brasil, porque, pô, né? Fazer o quê, né? O pessoal tá com fome. Tem que ajudar o pessoal lá. Glaze Hoffman, Lindbergh Faria, aquele pessoal todo mundo com fome, pô. Tem que ajudar esse povo. Enfim, queriam aumentar os impostos, né? E aí, só que o Lula desautorizou o Haddad, ficou com medo de um aumento de impostos logo no início de janeiro. Então, manteve o valor onerado, né? Então, manteve a desoneração dos combustíveis em janeiro. Só que, isso durou apenas até o dia 28 de fevereiro. Ou seja, vai durar até agora, dia 28 de fevereiro. E agora o Haddad já bateu o martelo. Eu imagino que dessa vez ele já deve ter combinado com o Lula. Que em março, agora, meu amigo, não tem mais essa. Agora, a partir de março, os valores vão ser reonerados. Ou seja, o governo federal vai começar a cobrar imposto novamente. Isso implica num aumento de 0,68 por litro de gasolina, principalmente. O diesel e o GLP, segundo eles dizem aqui, vão continuar desonerados até o final do ano. Mas a gasolina vai ser novamente onerada. Vai novamente ficar mais cara, né? Mas qual que é o problema aqui? O problema aqui não é só esse. O problema aqui também é o seguinte. O Bolsonaro, quando fez essa desoneração de impostos federais, ele também aprovou uma PEC que colocava os combustíveis como bem essencial. E por isso, os estados só poderiam cobrar até 18% de ICMS. E com isso, ele conseguiu mais uma grande redução. Porque o grande valor dos impostos pagos é justamente o ICMS nos estados. O governo federal, bem ou mal, o pessoal fica de olho lá no que o governo federal está gastando. Os estados, meu amigo, é uma festa de torrar dinheiro que vocês não fazem ideia. Então, os estados querem muito onerar o ICMS de novo. E, tudo bem, quando estava lá com o Bolsonaro, aprovou a PEC, o governo federal se segurando, os estados meio que se sentiram obrigados a segurar a gasolina também. Seguraram o preço, realmente baixaram o imposto do ICMS no final do ano passado. E isso fez a gasolina baixar bastante, né? Chegou até R$4,00. Ela estava a R$7,00. Caiu para R$4,00, caiu quase para metade, né? E o problema é esse. Com o governo federal reonerando os impostos dele, o que os estados vão fazer? Vão falar, não, peraí, pô, sacanagem, né? Se o governo federal está onerando tudo de novo, por que eu vou ficar aqui segurando esse preço, né? Então, você pode esperar. Já tem alguns estados que já reoneraram o ICMS, já aumentaram o ICMS acima da alíquota de serviços essenciais. E a tendência é cada vez mais estados fazerem isso justamente para aumentar o ICMS e aumentar a arrecadação. O pessoal quer roubar também. Você acha que é só o governo federal que rouba? Não. Os governos estaduais todos querem a sua boquinha. Cada um com a sua boquinha para alimentar os políticos que ficam lá, os funça público de alto escalão que não faz porra nenhuma, e fica só mamando o dinheiro que é roubado de você na gasolina, né? Enfim, essa é a história toda que vai acontecer agora, ou seja, isso aqui é ruim. Por esse aumento de 0,68 reais, você pode até falar, não, 0,68 reais não vai ser grandes coisas, é só um momentozinho e coisa e tal, mas o pior é o que eu falei, vai ser a questão dos estados. Nos estados que reonerarem também o ICMS, o valor do combustível vai ficar pesado, vai ficar caro a gasolina. Podem esperar isso a partir do início de março. Vamos ver como é que essa coisa se comporta e, lógico, isso é bom para você? É lógico que não. É lógico que é ruim, todo mundo sabe que é ruim, mas quem se importa? O importante para o governo é você estar trabalhando e pagando imposto para eles. É isso que importa. O resto, você aí está pobre, se ferrando aí, isso é problema seu. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.